Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que prisão É coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que na cama é bom demais? Ser só teu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo Desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro E esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que prisão É coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que na cama é bom demais? Ser só teu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo E é o Cidês Por que eu soube pro mundo inteiro E esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Agora eu te acelerar Gente que eu tô fazendo Milívio Batista É o VB e portos, acessórios Tamo junto Vai pra tocar no paredão O S.O.S.P. É só pra machucar, viu? Agora, maloqueiro, tamo junto